Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem gostaria de fazer uma boquinha nesses bife a milanesa saboroso, que você pode transformar ele em bife a parmegiana, porque a carne é bem molinha, bem suculenta e tá bem temperada. Então eu temperei, deixei ele marinando, depois eu passei na farinha de trigo, como minha mãe fazia, depois nos ovos com queijo ralado e depois na farinha de rosca. Aí saiu essa maravilha que você pode comer com arroz soltinho, um macarrão, aí vem a seu gosto, um suquinho de goiaba pra acompanhar, aqui tá nossas berinjelas lindas, que eu vou fazer um antepasto, saboroso também pra acompanhar os nossos pratos. Então é um vídeo bem curtinho aqui, ó, eu resolvi já fazer os bifinhos prontos pra não ter muito trabalho e o vídeo não ficar muito comprido. Limpou a carne, temperou ela, deixa marinando um pouquinho no seu tempero de costume, depois que ela absorve bem o tempero, você passa na farinha de rosca, depois nos ovos com queijo e na farinha, aliás, passa na farinha de trigo, depois nos ovos e depois na farinha de rosca. Aí é só levar pra gordurinha bem quente e deixar eles dourarem. Então é isso aí pessoal, um vídeo bem curtinho, vou ficando por aqui. Tchau, um beijo a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, mas não se esqueça, no YouTube é Elvirinha, na fanpage e no Instagram, Elvirinha na cozinha. Tchau pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau, tchau.